Bom dia, aqui é Larissa Pérez, analista de ações da XP Investimentos. Esse é o Morning Call, na terça-feira, dia 29 de junho. O Ipovespa fechou praticamente estável na segunda-feira, registrando leve alta de 0,14% aos 127.429 pontos, com os investidores ainda digerindo notícias que impactaram o mercado no fim da semana passada, principalmente o avanço global da variante delta do coronavírus e o envio da reforma tributária pelo governo ao Congresso, com a proposta de taxação dos dividendos em 20%. Ontem, as taxas futuras de juros fecharam o dia em queda ao longo de toda a curva. Como principais motores do movimento, pode-se citar o câmbio, a dissipação do mau humor em relação à reforma tributária e a queda nas taxas das treasuries norte-americanas. Hoje, as bolsas internacionais amanhecem levemente positivas, após o índice futuro americano apresentar folatilidade, representando o cautela dos investidores devido à variante delta do coronavírus, que avança na Europa. Tal movimentação sucede à máxima histórica do S&P na segunda-feira, enquanto os investidores aguardam dados sobre a confiança do consumidor no país. Ainda no campo internacional, o novo secretário de Saúde britânico confirmou que a data para suspender as restrições de covid na Inglaterra será 19 de julho, resistindo a pressões para antecipar a medida. Atualmente, 84% da população do país recebeu a primeira dose e 62% estão totalmente vacinados. Já no Brasil, no campo político, depois da apresentação da proposta de reforma tributária sobre a renda na última sexta-feira pelo governo, congressistas iniciaram discussões sobre a proposta. O presidente Arthur Lira mencionou a possibilidade de reduzir a alíquota sobre dividendos de 20% para 15%. E o noticiário registra críticas à taxação dos fundos imobiliários. Ainda não há calendário definido para a tramitação da proposta, mas os próximos passos incluem consultas entre os deputados e aos setores envolvidos para a produção do relatório. Outro ponto importante no noticiário é a CPI da pandemia, que segue com foco nas negociações para a compra da Covaxin e pode deliberar hoje sobre a convocação do líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, potencialmente ampliando o clima de tensionamento no Congresso. No Brasil, no campo econômico, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, alertou à população sobre a crise energética e o governo divulgou uma medida provisória que permite remanejamento na contratação da energia elétrica, além de criar uma Câmara excepcional para medidas urgentes no setor. Não há menção ao racionamento compulsório, apenas a orientação para a utilização do recurso em horários fora do pico. Além disso, hoje a ANEEL deve divulgar o registro das bandeiras tarifárias. Esperamos alta de 20% na bandeira vermelha 2, já incorporado na nossa projeção de IPCA em 6,2%. No geral, sem divulgação de importantes indicadores econômicos aqui no Brasil, os investidores monitoram hoje a disseminação da variante Delta do coronavírus pelo mundo. Já estaria gerando preocupação, impactando os preços ativos. Por fim, do lado das empresas, estamos iniciando a cobertura do setor de infraestrutura do Brasil, com recomendações de compra para hidrovias do Brasil, que é a nossa preferida do setor, CCR e Rumo, e recomendação neutra em Eco Rodovias e Santos Brasil. Vemos um forte conjunto de oportunidades para os operadores listados, principalmente quando considerados o pipeline grande e realista de novos projetos em todos os modais de transporte, especialmente rodovias, a expansão da produção e exportação de grãos, principalmente no centro-oeste, e a recuperação econômica para fomentar a demanda para o transporte. O relatório completo pode ser encontrado no nosso site, conteúdoxpi.com.br. Por hoje é só e uma excelente semana a todos.